Música Estamos aqui na Federação, no Tá Na Mesa da Federação, que é onde acontecem os debates dos grandes temas da sociedade brasileira, gaúcha, e hoje a palestra aqui de três grandes políticos, os mais votados, que é Luiz Carlos Heinz como senador, deputado federal Marcelo Van Haan, e também o tenente-coronel Zuck, que foi um dos mais votados na Assembleia Relativa. E a presença hoje aqui do CREMEROS, que é o Conselho de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, eu tenho aqui a presença, com vários médicos do CREMEROS aqui, nessa presença aqui hoje no Tá Na Mesa da Federação, Mauro Esbarco. Mauro, podemos dizer que foi uma palestra com três políticos, os mais votados, senador, deputado federal e deputado estadual, extremamente profícua, né? É verdade, foi muito importante essa palestra, muito produtiva, muito esperançosa. O governo do Sul, do Brasil, vive um novo momento de esperança. O Conselho Regional do Rio de Janeiro, com a sua nova administração, que quer cada vez mais se inserir na comunidade, fazendo uma interação com a sociedade gaúcha, vem aqui hoje, representado pelo senhor vice-presidente, Carlos Esbarco, a doutora Isabel Cardoso e a nossa pessoa, fazer esse trabalho de representação, de aproximação com a comunidade. Mas, o importante mesmo, foi que nós ouvimos os nossos políticos eleitos e que trouxeram a esperança para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. E parabéns à Federação por esse evento. Esse tipo de empreendimento altamente positivo vai trazer os frutos necessários para a melhoria da economia e da vida de todos os gaúchos. Bom, as pessoas, a sociedade é um clamor por melhor saúde, por melhor educação, por melhor segurança, mas necessariamente, no atual conjuntura do mundo, passa pela política. É verdade, é verdade. A política é um centro de tudo. Se vê na saúde, na economia, em qualquer área do conhecimento humano. Temos agora mesmo, nesses dias passados, a questão com mais médicos, onde o Brasil está deixando de mandar milhões de reais para o exterior, em detrimento da economia nacional. Rapidamente, o Ministério da Saúde e as sociedades médicas, os conselhos de medicina, responderam positivamente e completaram as vagas dos médicos cubanos desse país. O Brasil está, finalmente, em boas mãos. O pessoal chamava de mais técnicos, não mais médicos, porque as pessoas não tinham certeza se eram médicos ou técnicos em enfermagem. É verdade. Como não passou pelo crivo dos conselhos regionais de medicina, nós não tínhamos convicção de que eles realmente fossem profissionais habilitados. A imprensa... A Cuba tem dois tipos, tem duas faculdades de medicina. Uma delas é de formação rápida, é uma formação de três anos. Uma formação técnica, uma formação técnica. Uma formação técnica. É porque a sociedade, com as pessoas um pouco mais esclarecidas, desconfiavam, porque da quantidade de um volume num país pequeno, tem de sobra 8.500, que nem países grandes, países que formam, que têm faculdades de medicina, não formam tantos médicos. Então, isso gerava uma certa desconfiança, um certo desconforto em relação à formação dos médicos cubanos. É verdade. E está sendo iniciado lá um processo para fazer uma CPI em relação à realidade do que se constituiu aquele convênio. A sociedade brasileira está madura, a sociedade brasileira está acompanhando todo o descompasso e a condição do passado. Mas o importante mesmo é a esperança que nós estamos todos olhando para o futuro, um novo horizonte para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. E a forma escrava com que eles eram tratados, 11 mil e alguma coisa, e recebiam menos de 4 mil, que era uma forma de escravidão, né? Exatamente. É um processo que não se consegue conceber. Um processo que eles não poderiam trazer as famílias para cá. Um processo altamente destrutivo para a comunidade, para as pessoas, para as famílias, e que foi, graças ao bom Deus e à interferência do nosso presidente, desmanchado esse convênio e agora o Brasil consegue respirar novos anos. Bom, parabenizar aí a presença aí do Mauro Esparta, dos médicos aí do Cremers aí, porque a política faz parte também de uma boa saúde, né Mauro? Sem dúvida nenhuma. A saúde é uma parte... Saúde e educação fazem parte importantíssima do processo político. Obrigado, Mauro. Um abraço. Está na mesa um local de debates, dos grandes debates da sociedade, dos grandes temas políticos, econômicos, saúde, economia, direito. E hoje nós tivemos a presença aqui de vários membros do Cremers. Tivemos aqui o Mauro Esparta, que já falou com nós, com a equipe. Estamos aqui também com o doutor Carlos Esparta, que é o vice-presidente do Cremers, e também com a doutora Isabel Cardoso, que é diretora científica e social de eventos voluntários. Doutor Carlos, podemos dizer que foi um evento extremamente profícuo, porque os três políticos mais votados, senador Luiz Carlos Reins, o deputado federal Marcelo Van Harden, e também o coronel Zuck. Com certeza, é muito importante a presença do Conselho Regional de Medicina nesses eventos. Nós sabemos as perspectivas do Estado, da União, da continuidade dos programas, das mudanças, das reformas necessárias. O Conselho tem que estar ativo, justamente participativo, para poder colaborar com os nossos políticos, com os nossos gestores. Bom, sabemos que economia, política, tudo, saúde, segurança, passa pela política, porque é através da política que nós vamos ter o maior ou menor eficiência nos programas. Doutor, eu gostaria de falar qual é a visão que vocês têm a respeito dos mais médicos, que, na verdade, nós chamávamos mais técnicos. É, na realidade, esse programa começou de uma maneira equivocada, trazendo profissionais do exterior, com a alegação do PT de que não existiam médicos que gostariam de trabalhar no interior. O que a gente sabe que é uma grande mentira. A maior prova disso foi que agora que abriram inscrições para médicos brasileiros participarem do programa Mais Médicos, o número de médicos inscritos foi muitas, muitas vezes maior do que o número de vagas oferecidas. Demonstrando que o médico, sim, ele quer ir trabalhar no interior, ele quer atender a população brasileira, e o mais importante é o médico que fala a nossa língua em primeiro lugar, que pode se comunicar com qualquer pessoa, ao contrário dos urbanos que falavam espanhol, muitos deles não dominavam português. Além disso, são médicos formados no Brasil, que têm seu diploma reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, e pelos conselhos regionais. Ao contrário da farsa do programa Mais Médicos pelos Urbanos, onde muitos profissionais foram provados, inclusive em investigações na Polícia Federal, que não eram nem médicos, eram outros profissionais, e às vezes nem relacionados à saúde. E felizmente, agora, os médicos brasileiros mostraram todo o interesse que eles têm de atender, mesmo em cidades pequenas do interior, preenchendo todas as vagas. Porque a população precisa saber que não adianta ter um médico se não existe uma infraestrutura no local que o médico possa atender. Um médico com esparadrapo não faz nada. É preciso de medicamentos, é preciso de raio-x, é preciso de um logo cirúrgico adequado, é preciso de tomografia. Ele é formado em medicina e não em milagre, né? Exatamente. E muitas vezes os médicos não querem ir para o interior, porque essas cidades não oferecem estrutura ao grupo. Então, é necessário que, além de existir um médico, exista uma estrutura que possa auxiliar o médico no atendimento e na realização de cirurgias, para o melhor da ocupação. Doutor Carlos Esparta, pegando esse gancho aqui, às vezes a sociedade ou vem de uma ideia para a sociedade que o médico não gosta de estar lá na ponta. Não, é porque as dificuldades de atender um paciente, como a doutora falou, uma tomografia, um raio-x, um medicamento, um deslocamento, tudo isso é muito complicado. E às vezes o médico lá da ponta exerce uma função mais de milagreiro do que de médico, não é isso? Com certeza. Nós somos médicos de ponta. Essa renovação realizada pelo Cremers, no dia 1º de outubro, a mudança feita, nós que trabalhamos com o público, com os parceiros, soubemos muito bem das dificuldades que os colegas profissionais passam, principalmente nas regiões mais humildes do Estado e mais distantes. Estamos tentando fazer uma conduta junto com o Estado, participativa, junto com a nova gestão, justamente para ajudar a escola. Ele não consegue fazer milagre. Ele sozinho, com uma caneta e um estetoscópio, não faz milagre. Ninguém consegue. Precisamos organizar a infraestrutura. O médico brasileiro, ele quer trabalhar. Ele precisa de condições de trabalho para assistir a população. Esse, com certeza, vai ser um grande desafio da próxima gestão do poder do Estado. Bom, tivemos aqui na Federação a presença aqui do Cremers, através da doutora Isabel e também do doutor Carlos. Parabéns aí pelo Cremers aí. Esse é um novo Cremers, um Cremers que está atento à política, à economia, à saúde da sociedade. Muito obrigado. 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 Obrigado.